E para dar conta deste calendário, as secretarias e a coordenação de assuntos estudantis não param. O atendimento ao público é feito em horário comercial. Mais um semestre letivo chegou ao fim. A partir de hoje, professores e alunos da PUC Goiás estão de férias, mas a universidade continua funcionando para atender as demandas. Essa universidade, que é uma cidade universitária na verdade, ela permanece com as suas atividades administrativas funcionando normalmente. O que nós fazemos no mês de julho é um horário especial de funcionamento das secretarias. Então, elas funcionam das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. A biblioteca tem um atendimento ininterrupto das 8h da manhã até às 18h. E assim, quer dizer, aquelas demandas oriundas dos estudantes que, porventura, precisarem de algum documento, alguma situação do âmbito acadêmico, tem todo o apoio para que isso se realize. E também temos os alunos que, durante esse período de julho, já fizeram os processos seletivos, farão as matrículas, teremos novos processos seletivos também. Então, a universidade, no mês de julho, embora todos os nossos 26 mil estudantes, os nossos 1.700 professores estejam de férias, nós temos uma estrutura administrativa de apoio para que a vida da universidade não tenha nenhuma interrupção. As atividades acadêmicas voltam no dia 1º de agosto, quando começam as aulas para os calouros. Enquanto isso, a universidade se prepara para mais um semestre e as expectativas não poderiam ser melhores. Sempre o início de um novo semestre, renovam-se as esperanças, renovam-se os planos, os projetos. Isso é constitutivo da educação. Na verdade, essa é a nossa grande expectativa como educador, de que a gente tenha um momento sempre melhor e qualitativamente superior ao que a gente viveu anteriormente. Essa é a grande esperança da PUC Goiás também para 2016-2.